Que liquinha! Ih, meu iPhone tá tocando! Deixa eu ver quem é! Piririm, piririm, piririm Coelhinho ligou pra mim Piririm, piririm, piririm Coelhinho ligou pra mim Sou eu coelho da Páscoa E quero te perguntar Se tu sabe a minha dança Provo da Páscoa eu te dar Tem que decorar passinho? Não, não, vou te ensinar É só levantar a mãozinha Depois tem que pular Tá na hora da dancinha Tá na hora da dancinha Tá na hora da dancinha Na Páscoa da quiliquinha Tá na hora da dancinha Tá na hora da dancinha Tá na hora da dancinha Na Páscoa da quiliquinha Pra um lado, pro outro Pra frente, pra trás Coelhinho da Páscoa Te amo demais Pra um lado, pro outro Pra frente, pra trás Coelhinho da Páscoa Te amo demais Eu me comportei muito bem esse ano Eu quero o ovo da Páscoa Chocolate Piririm, piririm, piririm Coelhinho ligou pra mim Piririm, piririm, piririm Coelhinho ligou pra mim Que é? Sou eu coelho da Páscoa E quero te perguntar Se tu sabe a minha dança Provo da Páscoa eu te dar Tem que decorar passinho Não, não, vou te ensinar É só levantar a mãozinha Depois tem que pular Tá na hora da dancinha Tá na hora da dancinha Tá na hora da dancinha Na Páscoa da quiliquinha Tá na hora da dancinha Tá na hora da dancinha Tá na hora da dancinha Na Páscoa da quiliquinha Pra um lado, pro outro Pra frente, pra trás Coelhinho da Páscoa Te amo demais Pra um lado, pro outro Pra frente, pra trás Coelhinho da Páscoa Te amo demais Gente, só não pode dar chocolate pra cachorro hein É brincadeira Um beijo da quiliquinha Haha